João Manzarra Vale Tudo, já há para o regresso do programa da SIC. João Manzarra renovou o contrato com a SIC e está de regresso ao pequeno ecrã para animar as noites de domingo. O apresentador vai conduzir uma nova edição do programa Vale Tudo, que vai estrear no dia 8 de janeiro de 2023. O programa foi emitido pela primeira vez em 2013 e teve outras edições em 2014 e 2017. No qual os famosos formam equipas e praticam vários jogos. João Manzarra volta a SIC e com o velho projeto de domingos à noite, não podia estar mais contente. Em declarações a uma revista semanal, João Manzarra revelou que está feliz com o regresso do programa, não podia estar mais contente com o regresso do Vale Tudo. Nunca me diverti tanto a trabalhar. Finalmente tenho resposta para a pergunta quando é que volta o cenário inclinado. É em janeiro e em direto. Estou danado para apertar com os convidados desta edição, disse à boa onda. João Manzarra assumiu um novo amor em novembro do ano passado ao publicar a foto de um beijo apaixonado. Em março, foi revelada a identidade de Remer e Beca Verganista, a mulher que roubou o coração do apresentador. Agora, encantam os seguidores com fotos apaixonadas. Os internautas ficaram rendidos a duas imagens que a modelo partilhou. Com João Manzarra de costas. Remer e Beca Verganista surge a dar-lhe um beijinho no ombro enquanto olha para a objetiva. Dias longos, banhos de água fria, humanos lindos, música boa e comidinha da lua, escreveu na legenda das imagens. Lei ainda. João Manzarra testa positivo à Covid-19 e fica isolado na Argentina. E aí Tchau.